Angelina Plus Size em Itabor aí, vamos mostrar a promoção de longos. Isso aí, um sai a 140, dois sai a 120, três, parti, sai a 100 reais cada um, tá gente? Cada um. Um desse aqui é 140, você leva a dois, 120 cada um. Se levar a três vai ser 100 reais cada um, tá? Cada uma peça. Isso aí, modelo maravilhoso, lastexezinho, barra embaixo. Vamos mostrar as estampas? Vamos lá. Ó, modelinho novo, gente, que chegou, hein? Vamos lá, promoção dos longos. Vamos lá. Ciganinha. Peraí, mais devagarzinho aqui pra mim mostrar o detalhe. Olha o decote V todinho pra vocês. Lindo. Olha, gente, a gente tem que botar cada um mais linda que é outro. Peraí, um pouquinho mais devagar pra gente mostrar aqui, ó. Ó, esse aqui. Tamanho, Shelly? Tamanho que vai 64, tá gente? Alcinha grossa, tá? Lindo, maravilhoso, ó. Lastex. Ó. Olha se eles estão tão pequenininhos, gente. Isso, maravilhosa. 1,140, levando dois, sai a 120 cada um, levando três, 100 reais cada um, gente. Olha, cada um mais linda que o outro, tá? Ó, lastex embaixo, maravilhoso. Gente, tem muito. Ó. Ó, que lindo. Esse modelinho também entrou na promoção, né? Isso aqui, promoçãozinha pra vocês, olha esse. Isso aí, maravilhoso. Olha, gente, garanta teu vestidinho. Não fica sem o seu vestidinho, não. Aproveita as promoções. Ó, pretinho. Olha isso aqui, ó. Maravilhoso, pretinho, básico, lastex atrás. Pra vocês, tá? Um custa 140, dois, 120, cada um. E três, 100 reais cada um, tá? Cada um. Eu vou ali rapidinho, mostrar ali na boneca. Eu vou voltar aqui pra gente, vou mostrar isso aqui. Pera aí, gente, ó. Promoção de vestido longo, tá? Pra você, tá? A gente tem que ver qual é que entra na promoção e qual não entra, tá? Esse aqui é 140, esse não entra na promoção, que é diferenciado. Esse modelinho já é 100 reais, midi. Esse modelinho aqui, gente, maravilhoso. Olha isso, transpassado. Esse transpassado desenvê é coisa linda. Lastex, barrinha embaixo. Assim, as estampas estão lindas, tá? Esse modelinho aqui, midi, transpassado 120. Esse daqui entra na promoção, olha. Você pode usar ele, é ciganinha, ombro a ombro. Lindão pra você, tá? Vou mostrar aqui outro pra você também. Esse modelinho aqui, gente, esse lastex aqui na alça faz toda a diferença. Por quê? Porque ele dá num busto maior, num busto menor, tá? As cores estão lindas. Esse modelinho aqui também. Gente, olha as cores que chegou pra vocês. Não fique fora dessa. Chama no WhatsApp da loja. 219-9853-4610, tá? Temos saia também pro seu conjunto de igreja. Blusinha social. E esse camisão, gente. Agora eu vou lá mostrar de novo pra vocês os vestidos longos da promoção, tá? Olha só que maravilhoso. Tricolinho pra vocês. Essa cor aqui também, gente. Apenas 139,99. Quer participar da promoção? Levando dois, sai a 119,99 cada um. Levando três, sai a 99,99 cada um. A loja tá abrindo às 8 horas da manhã e fecha nas 18h30 de segunda a sexta. E no sábado, fecha de 18 horas. E vamos mostrar aqui novamente os vestidos longos pra vocês. Gente, vamos lá. Você que chegou agora aí na live pra ver. Vamos lá. Olha esse estampo de passado. Estampa maravilhosa que chegou. Olha esse verde, gente. Vou puxar mais um pouquinho. Isso. Ó. Lindo, tá, gente? Não perca tempo. Promoção de vestido longo, né, Michelle? Isso aí. Pra vocês. Ó. Camisão maravilhoso. Ó. Ciganinha. Ciganinha linda. Chama no WhatsApp da loja. 219-98-53-46-10. Olha as estampas maravilhosas que chegou. Olha, esse aqui tem um botãozinho, né? Maravilhoso pra vocês. Esse lastex, gente, na alça, é coisa de outro mundo. Lindo, olha. Maravilhoso. Ó. Esse é curtinho, maravilhoso também. Olha as cores, gente. Então é isso. Promoção de longo pra vocês. Aí você vai falar assim, até quando, Michelle? Quanto? Plural está aqui na loja. Isso. Agora vamos mostrar essas pecinhas aqui rapidinho, antes de terminar essa live? Você que chegou agora, nós mostramos muito vestido no começo. Dá uma olhadinha lá. Vamos lá. É blusa jeans de 150 por R$ 7,99. Mostrar o botãozinho. Do G até o G. PP até o G7. PP até o G7. PP, gente. Coisa linda, tá? Promoção dessas blusinhas também para vocês, tá? Então não perca tempo. Isso aí. Tem ali alguns longos ali também, né, Michelle? Tem. Vou mostrar ali rapidinho. Para vocês já virem cedo amanhã. A loja abre às 8 horas da manhã, gente. Corre para cá. Vamos lá. Esse daí também está na promoção? É. Maravilhoso. Olha. Um a R$ 7,40. Leva dois. Sai a R$ 120 cada um. Você leva a três e sai a R$ 100 cada um. Pronto. Para você vir garantir o seu longo. Ó, maravilhoso. Tá, gente? E é isso. Chama o meu WhatsApp da loja, 21998-534610. A loja está repleta. Vou terminar com vocês aqui com um longo aqui fora, tá? Para vocês gravarem bem. Olha que lindo, ó. Levou um. R$ 139,99. Levou dois. R$ 119,99 cada um. Levou três. R$ 99,99 cada um. Maria da Glória. Olá, meninas. Olá, meninas. Preciso. E aí? Preciso. É o meu almoço assumido. Corre para cá. Estamos aqui para atender vocês. Tá? Então, corre para cá, gente. Esse vestido aqui veste até a numeração 64. Tá? Até a numeração 64 para vocês. Tá? É isso aí. Compartilha essa live. Também temos aqui, ó. Lusa masculina plus size. Tá? Levando uma. R$ 34,99. E três por cem. Ó. As cores. Puxa aqui. Deixa eu olhar rapidinho para o pessoal ver. Ou três por cem. Tá? Mas é tamanho especial isso daí. Tá, gente? É isso aí. Tamanho grande para vocês. Espera aí. Maria da Glória está falando isso aqui. Kézia, mostra os macaquinhos. Macaquinho, meu amor? Vamos mostrar aqui uns macaquinhos para você, minha linda. Esses aqui são os angelinos. Vamos lá mostrar o macaquinho? Tem um espantacurro lá? Vou mostrar um espantacurro para a Maria da Glória para ela ver. Vou mostrar para vocês. Gente, olha como é que está lotada a loja da Angelina. Você que vem de longe, pode vir que tem, tá? Já é Natal aqui, ó. Pantacurro para vocês. Está saindo apenas a R$119,99. Mas olha, tecido, né? Lastex. Isso. Espera aí. Vira um pouco mais para frente. Porque ela vai pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Vamos mostrar esse aqui, ó. Pantacurro maravilhoso. Lastex atrás. Olha esse aqui. Isso. Maravilhoso, tá? R$119,99. Pelo vídeo não dá para ver muito bem. Melhor você vir aqui na loja, princesa. Você está sumida. É isso aí, tá? Então não perca tempo. Chama-nos lá para a loja. R$219,98,53,46,10. Isso aqui também entra na promoção, tá, gente? Entra na promoção, tá? R$1,40. Levando R$2, R$120 cada um. Levando R$300 cada um. Taxa misa ainda temos aqui na loja. Então chama-nos lá para a loja. Não perca tempo. Angelino ainda temos, tá? Esse modelinho aqui, gente, de R$140,00 por R$64,99. Ainda temos na loja. Esse modelinho aqui é de R$119,99. R$119,99. E esse modelinho aqui naquela promoção maravilhosa que vocês gostam. E é isso, gente. Só para falar. Angelina amanhã vai fazer uma live espetacular para vocês. Então fica aí. Fica de olho, tá? Corre para cá. Vestido longo que chegou. R$1,139,99. R$2,19,99. R$3,99,99. Vê! Chamamos a loja.